Detalhes escondidos, os animais inusitados que inspiraram os dinossauros e as incríveis referências aos filmes da franquia. Será que você percebeu todas elas? Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre a terceira temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico. Então já deixa o seu like para você não ser envenenado pela Scorpius Rex. A terceira temporada de Acampamento Jurássico chegou a Netflix em maio de 2021. Quantos anos você tinha? Os campistas construíram uma jangada e finalmente estão dando o pé da ilha nublar. Originalmente os campistas construiriam uma jangada logo na primeira temporada. A Bolota fica na praia chorando por ver que o Ben está indo embora. É de cortar o coração. A alegria de estarem indo embora dura pouco porque eles são atingidos por uma onda gigantesca que os leva de volta para a ilha. O plano agora é construir outra jangada, mas para dar certo eles precisam de uma vela maior. Então eles irão até o mirante do Jurassic World e retirar os tecidos de uma asa delta para usá-lo como vela. Quer saber tudo sobre filmes de monstros e dinossauros? Então se inscreva no DinoShow e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Eles sobem o mirante usando os teleféricos movidos a energia solar, mas Darius nota que há algo errado com Ben, então fica para fazer companhia ao seu amigo. Essa terceira temporada vai usar um bom tempo para desenvolver ainda mais os personagens. Então vemos o Darius descobrindo que o Ben não quer abandonar a Bolota, a Brooklyn e a Ex-Mina discutindo suas diferenças e Sam e Kenji começando a se darem bem. Na floresta vemos o Ceratossauro sendo atacado por um dinossauro sinistro. Esse é o misterioso ex-750 que foi descongelado por Kenji e agora está solto pela ilha. Olhando pela luneta, Kenji e Sam ficam muito surpresos com algo e As-Mina e Brooklyn descobrem vários ninhos. Essa cena é semelhante a quando o grupo descobre vários ninhos de raptores em Jurassic Park 3. Descobrimos que são ninhos de Dimorphodon. Ele não dava as caras desde o primeiro Jurassic World. Olha só que maneiro esse bicho andando. Para criá-los, os artistas usaram como referências os próprios modelos criados para o Jurassic World. Eles são muitos. Kenji e Sam escapam pelo teleférico e Brooklyn e As-Mina escapam voando com a Asa Delta, mas continuam sendo atacados pelos vários Dimorphodons. Os roteiristas podem ter tirado essa ideia de uma cena deletada de um mundo perdido, onde o grupo fugiria dos raptores descendo um penhasco usando Asa Deltas, mas em seguida seriam atacados por Pteranodons. Um Dimorphodon fura a Asa Delta e elas caem em uma árvore. Kenji e Sam descem sãos e salvos e os dois revelam que lá em cima viram o barco de Mitch e Tiff, os vilões da segunda temporada. Enquanto isso, o serotossauro é arrastado para a escuridão da floresta, onde logo será devorado. Os campistas colocam suas roupas de banho e vão investigar o barco e estão com medo de Tiff ainda estar lá dentro. Eles chegam ao barco e ficam surpresos com as marcas de destruição. Mal sabiam eles que os Baryonyx, Chaos e Limbo invadiram o barco e atacaram Tiff para vingar a morte de Sombrio. O barco funciona, mas o combustível está acabando. Eles irão até as docas procurar combustível o suficiente para a longa viagem de volta para casa. Eles chegam às docas e decidem relaxar um pouco, dando uma festa no barco. Essa música que o Kenji coloca para tocar tem as notas semelhantes à da música de abertura do jogo Jurassic Park lançado para o Mega Drive. Olha só que legal o Darius e a Brooklyn juntos. Eu acho que eles têm muita química. O barco bate em alguma coisa e há um enorme buraco no casco. Além de combustível, eles precisarão procurar ferramentas para consertar esse estrago. Anoitece e as docas é tomada por uma densa névoa. Esse cenário de contêineres pode ser uma homenagem ao jogo Jurassic Park de 2015, onde há uma doca cheia de contêineres. Darius encontra a silver tape e descobre que a cerca foi arrebentada. Eles não estão sozinhos e precisam voltar para o barco imediatamente. De repente, eles veem dois ouronossauros saindo da névoa. Darius diz que está de boa porque eles são inofensivos, mas os dinossauros avançam contra eles. É a primeira vez que o ouronossauro aparece na franquia. Para criá-lo, a pele foi inspirada em elefantes, as cores em pequenos lagartos e as escamas em impressões em fósseis. E as mina se esconde de outro ouronossauro. A cena é muito tensa. Olha só o barulho que esse bicho faz. Eu fico muito surpreso que os produtores conseguiram deixar um dinossauro herbívoro como ouronossauro muito ameaçador. E as mina conseguem escapar subindo nos contêineres. De repente, Kenji vê um contêiner sendo empurrado e um ouronossauro surge atrás dele. É sinistro demais. O bicho morde a perna de Kenji e o arremessa para longe. A sorte é que ele é salvo pela yasmina. Sammi se perdeu e encontra a bolota que rapidamente dá uma bordoada em um dos ouronossauros. Sammi se junta ao grupo. Kenji assusta um ouronossauro com bombinhas que ele havia encontrado no barco e Brooklyn e fecha o buraco no casco com silver tape. Ai, se tudo na vida fosse simples assim. Eles saem com o barco, mas os ouronossauros nadam atrás deles. Nossa, esses dinossauros são piores que muitos carnívoros aí na ilha. A sorte é que o barco estava cheio de fogos e os campistas os usam para assustar os ouronossauros, que agora finalmente desistem. Darius achou muito estranha a agressividade dos ouronossauros. É como se a ilha estivesse fora de balanço. E na última cena vemos que foi o E-750 que atacou os ouronossauros e assim eles ficaram furiosos. Eles ainda precisam de mais combustível, o painel de localização está quebrado, o buraco no casco ainda é um problema e ainda tem a bolota que deixa o barco mais pesado. Kenji diz que eles podem procurar combustível em uma doca privada onde seu pai tem uma cobertura. Eles já estão meses sofrendo nessa ilha e nunca pensaram nisso antes e ainda o Kenji dá desculpa a esferrapadra que simplesmente esqueceu. Eles chegam na área privada usando de ciclos e dão de cara com o monolofossauro. Darius diz que está tranquilo porque eles são solitários. Mas ele também havia dito que os ouronossauros eram inofensivos, né? Essa também é a primeira vez do monolofossauro na franquia. Seus pés foram inspirados em pés de aves, a pele em pele de lagarto, os olhos nos olhos de crocodilo e a chamativa crista foi inspirada nas cristas de aves atuais como o casuar. Eles chegam ao imenso prédio e com aquela chave de acesso que a Brook encontrou na primeira temporada eles conseguem entrar. Eles chegam à cobertura e o local é muito luxuoso e cheio de coisas caríssimas. Tem até uma réplica de ouro da cabeça de um Sinoceratops que foi um presente do Simon Masrani. O interessante é que Kenji é super apegado a essas riquezas e se gaba delas, mas os outros não ligam para o valor dessas coisas. Na parede vemos vários retratos do pai de Kenji. Na quinta temporada vamos enjoar de ver a cara desse sujeitinho. Do lado de fora a bolota dorme e vemos que os monolofossauros são muitos e eles entram no prédio através dos dutos de ar. Ben, Yasmin e Sammy saem procurar pelo que precisam e através do vidro da porta eles veem um monolofossauro. Essa é uma clara referência ao Raptor na cozinha em Jurassic Park. No final do corredor eles veem apenas a sombra de outro monolofossauro. Sério, isso me deu muito medo. Eles conseguem fugir entrando nos dutos de ar. A intenção desse episódio era fazer um duro de matar, só que com dinossauros. Eles entram no escritório do pai de Kenji e Darius encontra uma bússola que vai dar para quebrar um galho. O monolofossauro tenta entrar na cobertura e Brooklyn, Darius e Kenji seguram a porta para impedir o dinossauro de entrar. Essa é uma referência ao Alan e a Alice segurando a porta para o Raptor não entrar. O monolofossauro acaba entrando e os três fogem pelo poço do elevador, mas antes Kenji pega uma das esculturas que é muito valiosa. Enquanto isso, Ben, Sam e Yasmin estão nos dutos de ar e Sam me dá de cara com o monolofossauro. É um baita susto. Eles fogem descendo em outro duto e vão parar em uma garagem de limusines. Eles encontram um selante para o buraco no casco e agora só falta o combustível. Kenji, Brooklyn e Darius estão descendo o poço e eles começam a ouvir os barulhos dos monolofossauros vindo de vários dutos de ar. Mas eles não sabem de onde os dinossauros estão vindo. Nossa, isso é arrepiante. Rapidamente eles são atacados e Brooklyn e Darius caem no teto do elevador junto com um dos monolofossauros. Enquanto os dois tentam fugir, Kenji ainda está pendurado e o seu Capri capitão cai na cabeça do dinossauro. Ai ai, nada como uma piadinha para aliviar a tensão. Kenji arrebenta a escultura na cabeça do monolofossauro e assim finalmente eles conseguem escapar. Ben e Yasmin e Sammy retiram o combustível das limusines, mas a garagem é invadida por dois monolofossauros. Eles se escondem dentro do carro. Uma das limusines ainda tem combustível e eles irão até lá passando de uma para outra e precisam fechar a porta com muito cuidado para não atrair os dinossauros. Nossa, que ideia sensacional para uma cena tensa. Eles conseguem fugir e ainda dão uma carona para Darius, Brooklyn e Kenji e a bolota dá um jeito nos monolofossauros. Agora eles tem a bússola e muito combustível, mas ainda falta arrumar o buraco. Sammy diz que eles precisam de um barco maior. Essa é uma referência à icônica frase de Tubarão. Assim como na primeira temporada, drones da Manta Corp ainda espionam a ilha. Mas desta vez eles são abatidos pelo E-750. Com o selante e uma bandeja de comida, eles selam o buraco no casco e agora precisam esperar 48 horas para o selante secar direito. O Kenji derrubando a bandeja é hilário. Sammy não concluiu seu trabalho de espionagem para a Manta Corp e está preocupada com o que essa empresa pode fazer contra sua família. Ela pede ajuda de Brooklyn para investigar o que a Manta Corp está tramando para poder usar isso contra eles. Elas acham que a empresa está por trás do E-750. Os compsognatos adoram objetos brilhantes e Kenji atira uma moeda para espantar um compinho e acaba atraindo outros vários compsognatos. E um deles abocanha a bússola. Kenji joga uma moeda, mas o compinho o ignora. Essa é uma referência quando o Nedry joga um graveto para o Dilophosaurus pegar, mas o dinossauro o ignora. Eles correm atrás do compsognatos, mas outro compinho pega a bússola e a correria continua. Essa cena da Yasmina correndo atrás dos três compinhos parece ser uma homenagem ao Orca perseguindo os três barris puxados pelo tubarão. Agora se prepare para a nostalgia porque eles encontram um centro de visitantes abandonado do Jurassic Park que já havia aparecido em Jurassic World. Darius fala, bem-vindos ao Jurassic Park, fazendo uma homenagem à icônica frase dita por John Hammond no primeiro filme. Isso é lindo! Darius quer entrar no Jurassic Park para procurar pela bússola, mas a Yasmina coloca medo em Kenji dizendo que o lugar é amaldiçoado e que leu algum lugar que o dono do parque quebrou o tornozelo e foi devorado vivo por compsognatos. Nos filmes John Hammond morreu de causas naturais, mas o que a Yasmina diz faz referência ao livro do Jurassic Park. Nele John Hammond não era nada bonzinho, e ao tentar fugir da ira ele quebra o tornozelo e é devorado por vários compsognatos. Que legal que eles fizeram uma referência ao livro. Eles entram no antigo centro de visitantes e não tem como não ficar emocionado. Vemos os andames que Alan L e Lex e Tim subiram, a arte do Velociraptor e até o crânio do esqueleto do Tyrannossauro que a Rex destruiu. O compinho leva a bússola em seu ninho que está em um lugar alto. Kenji tenta usar uma máquina velha de salgadinho assim como o Paul Kirby fez em Jurassic Park 3. Subindo na máquina eles chegam aos andames. A trilha sonora dessa cena faz uma bela homenagem ao icônico tema do Jurassic Park. De repente os compsognatos fogem porque há um predador mais perigoso fazendo um ninho no local. E é ninguém menos que a Blue, a raptora mais querida do Jurassic World. Eles fazem silêncio para não chamar a atenção da Blue. É legal notar que a aparência da Blue está mais semelhante com a raptor fêmea de Jurassic Park 3. Já seus sons e movimentos estão mais parecidos com os dos raptores do primeiro filme. Isso é um detalhe muito maneiro. E as meninas tentam pegar a bússola mas a derruba. A sorte é que o Darius pega ela no ar e a Blue vai comer um compinho que ela matou. Mas ao descerem eles veem que a Blue estava ali só esperando por eles. Kenji diz que ela é um garoto esperto e Darius diz que na verdade ela é uma garota. Essa é uma referência a frase que o Robert Mundum disse antes de ser morto por um raptor. Os três saem correndo e entram dentro de um veículo do parque. Blue fica batendo no carro para tentar entrar. Eles saem com o veículo mas Blue não os deixa em paz e o carro capota. Blue ficou preso embaixo do veículo e eles veem que assim logo ela será devorada pelos compis ognatos. Kenji então tem a ideia de ir até a máquina pegar várias moedas e jogá-las para atrair os compinhos. Os três empurram o veículo e Blue consegue se livrar. Darius então gesticula com a mão e a Blue rapidamente reconhece esse gesto porque é o famoso gesto que o Owen fazia para ela quando a treinava. O engraçado é que o Kenji estraga o momento jogando uma moeda na Blue. Então os três saem correndo. Samy havia encontrado um mapa na cobertura do pai do Kenji e ao segui-lo ela e Brooklyn vão parar em um laboratório. Samy abre a porta e o interior é semelhante ao corredor de escadas que a Ellie desceu para religar a energia do parque. Ao entrar elas encontram a sala do E750 e no notebook encontram vários vídeos reveladores gravados pelo Dr. Woo. Ele diz que criou o primeiro dinossauro híbrido e ele se chama Scorpius Rex. Mas o Masrani não gostou dela porque achou muito feia para ser exibida. É por isso que no filme a Indominus Rex foi anunciada como o primeiro dinossauro híbrido do Jurassic World. No próximo vídeo é revelado que a Scorpius é venenosa. Ela envenenou o Dr. Woo e vemos a equipe socorrendo ele com um antídoto. Mas Masrani ordenou destruir a Scorpius mas ao invés disso Woo a congelou. Brooklyn e Samy dão de cara com a câmera de criogenia toda quebrada. Um galimimus é atacado por um predador muito veloz que possui uma visão em infravermelho e enxerga o calor de suas presas. Essa pode ser uma homenagem ao filme O Predador. O alienígena enxerga em infravermelho e foi algo muito inovador para a época em que o filme foi lançado. Brooklyn e Samy vão avisar os outros mas são surpreendidas por um estouro de dinossauros que levam a girosfera que as trouxe ao laboratório e as duas ficam a pé. Um brachiosauro é atacado e desaparece na floresta. É uma cena semelhante a quando a Indominus matou um brachiosauro na primeira temporada. Darius encontra seu guia de acampamento e comenta que nunca conseguiu colocar um galimimus no livro. Kenji então encoraja seu amigo a ir procurar o dinossauro. Não tem como ver esse bando de galimimus correndo e não se lembrar da cena deles correndo em Jurassic Park. Um galimimus muito curioso se aproxima de Darius mas ele é assustado pelo rádio. Desta vez Darius pega a grama para atrair o galimimus e o dinossauro come na mão dele. É uma cena muito bonita que mostra que os dinossauros são apenas animais. De repente o bando de galimimus fica muito assustado. Em uma árvore Darius vê os espinhos venenosos que são disparados pela Scorpius Rex. Ele descobre que um galimimus morto foi levado para o alto de uma árvore. Isso é inspirado no leopardo que mata sua presa e a leva para o alto de uma árvore. Darius se encontra com Brooklyn e Sam e elas avisam ele que um novo híbrido está solta pela ilha e é por isso que a ilha está fora de balanço. Eles precisam sair da ilha agora. Eles reúnem todos os suprimentos e irão se encontrar nas docas. O problema é que há uma grande tempestade a caminho. O mar está agitado e eles precisam esperar a tempestade passar. Por prevenção eles fortificam a cerca do acampamento e arrancam a bateria de um jipe para ligar a eletricidade da cerca. Eles ouvem o rugido da Scorpius Rex. É assustador. A eletricidade da cerca atrai Scorpius que em minha chuva vai se aproximando do acampamento. O legal é que os espinhos dela é mostrado como se fosse a barbatana do tubarão. E ela tenta derrubar a cerca então dá um rugido sendo iluminada pelos raios. Olha só que cena sinistra. É uma das minhas favoritas de toda a série. Essa ideia de que ela é uma experiência que deu errado e foi considerada muito assustadora para ser exibida parece ter saído de um filme de terror. Para mim isso deixou esse híbrido muito mais interessante e mais ameaçadora que o Indoraptor e a Indominus. A Scorpius Rex é o meu híbrido favorito da franquia. A Scorpius some e os campistas ficam desesperados procurando por ela. Ela escala uma árvore e ruge para os campistas. Meu amigo eu nunca imaginei que uma animação poderia me dar medo. O ataque começa mas por sorte um raio atinge uma árvore e a Scorpius é atraída pelo fogo. Mas o fogo logo se apaga. O híbrido pule e dá uma rabada em Sami. A Scorpius os encurrala mas curiosamente algo atrai sua atenção. Então o dinossauro híbrido desaparece na escuridão da floresta. Todos ficam aliviados mas logo veem que Sami foi atingida pelos espinhos mortais da Scorpius. Brooklyn e Yasmina retiram os espinhos de Sami e a garota desmaia. O veneno já se espalhou pelo corpo e Sami começa a delirar. Ela precisa urgentemente de um antídoto. Brooklyn se lembra do vídeo e acha que no laboratório poderia haver mais um antídoto. Yasmina então decide ir até lá e fará o que for preciso para salvar Sami. Darius percebeu que a Scorpius ficou hipnotizada pelo fogo e o plano agora é Brooklyn e Ken de cuidarem da Sami. Enquanto Ben e Darius farão uma grande explosão para distrair a Scorpius. Yasmina cai em um rio. Ela se salva mas se desanima. Ela então começa a se lembrar da sua forte amizade com Sami e isso lhe dá forças para chegar ao laboratório. Novamente se lembrando de sua amizade com Sami, Yasmina cria forças para retirar um tronco da entrada e então entra no laboratório e lá dentro ela encontra o antídoto. Quando Yasmina está voltando ela se encontra com a Scorpius que está devorando um dinossauro. Cê é louco, esse bicho é da hora demais. Yasmina derruba o antídoto no chão e a Scorpius fica ali quietinha só esperando ela se mexer. A garota corre e o híbrido começa a persegui-la. Ben havia escondido um galão de gasolina e junto com Darius eles o colocam em um teleférico. Ben avisa o Darius para tapar os ouvidos porque a explosão será muito forte. Mas acontece só um estourinho. Nossa como eu ri disso. Yasmina consegue pular o rio mas quando olha para cima Scorpius está em uma árvore só olhando para ela. Olha só para isso, parece coisa de pesadelo. Yasmina então pede para Scorpius matá-la. Essa pode ser mais uma homenagem ao predador onde o Dutch fica pedindo para o predador matá-lo. Neste momento o plano de Darius e Ben finalmente dá certo. A Scorpius vai em direção a explosão e Yasmina segue para o acampamento. Yasmina machucou o tronozelo mas se lembrando de toda sua forte amizade com o Sam e ela une forças para seguir em frente. Brooklyn aplica o antídoto e por um momento todos ficam muito tristes achando que Sam morreu. Mas ela está viva e fica muito feliz quando abre seu olho e vê a Yasmina. Sam está melhor e os campistas recolhem as coisas para arriscar em chegar ao barco. O problema é que Ben foi atrás da bolota e Darius irá atrás dele e diz aos outros para irem para o barco e se pela manhã ele e Ben não aparecer eles deverão partir sem eles. No caminho Darius encontra um sinuceratops e retira de sua cauda um espinho da Scorpius. O dinossauro ataca então e sai correndo e quase cai de um penhasco mas é salvo por Ben. Brooklyn e Yasmina, Sam e Kenji se encontram com os parasaurolófos bioluminescentes que na primeira temporada aparecem durante o passeio de Kayak. Os parasaurolófos estão abrindo o caminho então Kenji tem a ideia de segui-los. Eles correndo com a manada lembra muito a cena de Jurassic Park 3 onde os personagens correm junto com uma manada para fugir dos raptores. De repente a Scorpius surge caçando os parasaurolófos bem no meio deles. É uma cena muito sombria. Ben não encontra a bolota mas ele não quer ir embora porque prefere ser a pessoa que ele se tornou nessa ilha. Esse drama do personagem é muito interessante porque de todos os campistas o Ben foi o que mais evoluiu. Para Darius ele havia abandonado Ben antes e agora não vai deixar isso se repetir. Então briga com seu amigo. Nesse momento o bolota é encontrado por uma manada de anquilosauros e assim Ben compreende que o lugar dela é na ilha. Os campistas chegam são de salvos no barco agora só faltam Darius e Ben. Só que a Scorpius chega para atacar os anquilosauros e a manada protege a bolota. Essa cena é muito empolgante. Ben ainda quer ficar na ilha. Então Darius pede para seu amigo que ele venha com ele para o barco para se despedir dos outros campistas. Já no barco os quatro avistam a vegetação se mexendo e quando Darius e Ben chegam as docas o barco sumiu. E para piorar a Scorpius os encontra e agora vem a grande revelação. Na verdade há duas Scorpius Rex na ilha. As duas Scorpius brigam por Darius e Ben. Nessa cena eu vejo porque eu acho que a Scorpius é tão assustadora. Ela tem movimentos muito semelhantes aos humanos. Isso para mim deixa tudo mais sinistro. Enquanto as duas Scorpius saem na porrada Darius e Ben se escondem dentro da limusine. As Scorpius detonam o veículo e o carro fica pendurado em uma árvore do mesmo jeito que o Ford Explorer fica por um momento no primeiro filme. Os campistas haviam avistado a Scorpius e por isso saíram com o barco. Mas agora eles estão retornando para as docas. Darius e Ben discutem como Scorpius procriou. O que aconteceu aqui foi parecido com o que aconteceu com a Blue em domínio. A Scorpius consegue se reproduzir assexuadamente assim como algumas espécies de lagartos. E pelo jeito a Scorpius também tem o crescimento acelerado. Porque essa segunda já está do mesmo tamanho da primeira. Darius vê que logo a ilha poderá estar lotada de Scorpius Rex. Então ele se junta com Ben para abular um plano e dar um fim nelas. É um lance meio parecido com o final do Godzilla né. Os campistas voltam a ilha e encontram a limusine. Sam vê as pegadas de Darius e Ben sugerindo que eles escaparam. Essa cena é uma referência quando a Ellie vê as pegadas de Alan e Tim. Darius e Ben vão parar no meio de uma manada de brachiosauros e correm em meio a ilhas. Não tem como não se lembrar da cena dos brontossauros em King Kong. Os campistas encontram um filhote de brachiosauro que foi deixado para trás. Olha só que coisa mais fofinha. Kenji começa a imitar um brachiosauro fazendo uma referência ao Alan imitando o brachiosauro. Todos se juntam a Kenji e logo eles chamam a atenção de um brachiosauro adulto que vem reencontrar o seu filhote. Isso é muito lindo. E as mina encontra o cap do Kenji. Essa é uma referência quando o Grey acha um capacete cheio de sangue em Jurassic World. Seguindo as pegadas eles se encontram com Ben Darius perto do Jurassic Park e agora o plano é acabar com as duas Scorpius. Mas eles não precisam nem procurar porque uma delas já estava de olho no Darius. Isso foi surpreendente. O legal que vemos que a Scorpius é estabanada. Eu adoro esses detalhes. Eles entram no centro de visitantes e dão de cara com a outra Scorpius. O jeito que ela se apoia no crânio do Tyrionossauro é muito parecido com um espinossauro se apoiando na cabeça do Tyrionossauro morto. Darius está com uma arma de tranquilizante. Ele dispara mas acaba acertando a arte do Velociraptor. Esse foi outro momento que eu ri bastante. Eles correm e adivinha só onde eles vão parar. Na famosa cozinha onde Lex e Tim vão se esconder dos raptores. Eu ainda não acredito que estou revendo essa cozinha. Isso é inacreditável. E ainda temos a recriação exata da assustadora cena do Raptor olhando pelo vidro da porta. Só que diferente do Raptor, a Scorpius não tem paciência para abrir a maçaneta. Ela abre a porta na porrada. Kenji liga o fogão e o fogo destrai a Scorpius. Dá pra ver que o Hammond não poupou despesas no fogão. Mais de 20 anos se passarem o negócio ainda está funcionando. Eles fogem mas lá fora se encontram com a Blue. Eles entram e Darius e Kenji seguram a porta para ela não entrar. Essa cena é semelhante ao Billy e Amanda tentando se defender do Raptor. Eles são encurralados pela Scorpius e pela Blue no centro de visitantes. Assim como os raptores encurralaram Alan, L, Lex e Tim. A outra Scorpius chega e então as duas começam a brigar novamente. Blue encara Darius mas resolve partir pra cima da Scorpius igualzinho quando ela ajudou a Rex a enfrentar a Indominus. Enquanto os três dinossauros batalham os campistas tem a ideia de derrubar os andames para o teto desabar. A Blue foge e as duas Scorpius morrem esmagadas pelos escombros. Eu confesso que isso me decepcionou um pouco. Eu acho que um vilão tão ameaçador como Scorpius poderia ser mais difícil de ser derrotada. Ainda mais duas delas. A Blue vai embora e em reino ameaçado descobrimos que ela arrumou um outro lugar para fazer o seu ninho. Já nas docas todos se despedem de Ben, mas quando o barco já está saindo o garoto se arrepende e se junta aos campistas para irem para casa. Mas eles são parados por três helicópteros e um deles os ordena retornar às docas e desligar o motor. Não foi dessa vez hein criançada. Quem já acha que os helicópteros vieram para resgatá-los? A tempestade está piorando e todos concordam voltar para as docas. Eles são recebidos por dois mercenários que ficam surpresos com a presença deles na ilha. E de repente olha só quem aparece. Nossa querida Rex. É sempre maravilhoso ver ela na chuva. Kenji, Sam e Ben já estavam no helicóptero e a piloto levanta a voo. A Rex morde a base do helicóptero, mas ela acaba o soltando. Essa é uma bela referência ao final deletado do primeiro Jurassic Park, onde os personagens fugiriam do parque do helicóptero, mas a Rex tentaria os impedir mordendo a base do helicóptero. O outro mercenário ficou para trás e é devorado pela Rex. É uma cena bem sinistra para uma série infanto-juvenil. Dários de Yasmin e Brooklyn se escondem da Rex. É outra cena muito bem feita e muito tenso. Rex descobre Yasmin e vai andando em um tronco para tentar abocanhá-la. A garota cai lá embaixo e com pedras, Dários e Brooklyn chamam a atenção da Rex. Eles estão prestes a ser abocanhados, mas uma forte luz atrai a Rex. Agora acontece algo que me surpreendeu muito. Na primeira temporada, vemos os acontecimentos que aparecem em Jurassic World. E aqui veremos os acontecimentos de reino ameaçado. A Rex corre atrás de um mercenário com capa de chuva. Esse é o início de reino ameaçado. É legal demais ver essa cena por um outro ângulo. Assim como no filme, o mercenário consegue escapar de helicóptero, mas em seguida é abocanhado pelo mosasauro que escapou do lago. Olha só a reação dos campistas. Eles seguem um helicóptero que pousa e dele descem outros mercenários que estão fazendo a guarda do Dr. Wu. Ele já havia aparecido na primeira temporada, mas eu confesso que esse retorno foi uma grande surpresa. Wu está ansioso para saber se conseguiram coletar a amostra da Indominus e diz que precisa ir ao seu laboratório particular buscar seu notebook que tem dados muito importantes. Brooklyn suspeita que Wu quer fazer mais híbridos. Ela e Darius querem ir até o laboratório para impedir Wu de pegar o notebook. Yasmina não quer ir, mas acaba topando. Ela diz que está muito cansada de tudo depender deles. Isso é muito legal, mostra que os campistas são apenas humanos e que já estão se cansando dessas aventuras. Kenji, Ben e Sammy ainda estão no helicóptero e a pilota está saindo da ilha. Mas em meia chuva e raios o helicóptero é atacado por vários Pteranodons. Essa é uma referência direta ao final original de O Mundo Perdido, onde os personagens estariam o helicóptero que seria atacado por Pteranodons. Tem uma arte conceitual que mostra a chuva e os raios igual ao que vemos nessa cena. Eu adorei que os produtores encaixaram nessa série as cenas que foram deletadas dos filmes. Os campistas destruem a pilota de ligar as luzes e assim os Pteranodons vão embora. Eles dizem a piloto que estão na ilha desde o incidente no Jurassic World e ela os revela que isso já faz 6 meses. A piloto se assusta com o brachiosauro e acaba batendo o helicóptero em uma árvore. Kenji, Sammy e Ben acordam no helicóptero que está pendurado na árvore. Olha só que ideia sensacional para mais uma cena tensa. A piloto simplesmente sumiu. Será que algum Pteranodon pegou ela? Os três se agarram em um cipó e abaixo deles o helicóptero cai e explode. Essa é uma referência muito legal à cena do trailer em um mundo perdido onde os personagens se agarram em uma corda e o trailer explode abaixo deles. Darius, Brooklyn e as minas chegam ao laboratório e a entrada está impedida pelos estragos causados pela chuva. Brooklyn então tem a ideia de entrar pelos túneis de ventilação. Os mercenários conseguem entrar no laboratório mas os campistas chegam na frente e encontram o notebook. Woo fica assustado ao ver que a Scorpius Rex escapou. Ele faz uma revelação interessante. A Scorpius tem esses espinhos venenosos assim como o peixe e o escorpião. Por isso ela tem esse nome. Woo também diz que a Scorpius era muito instável e precisa de seu notebook para criar um híbrido melhor e sem ele isso levaria anos. Ele também diz que se eles não encontrarem o notebook, Mills ficará furioso. Mills é o grande vilão de reino ameaçado que leilou os dinossauros na mansão Lockwood. Os campistas estão quase fugindo pelo túnel mas Brooklyn tem o pé agarrado por um dos mercenários. Ela entrega o notebook a Darius e então é puxada para dentro do laboratório. O mercenário chamado Hawks traz Brooklyn para o Dr. Woo. Ele se lembra dela e fica surpreso ao saber que os campistas não conseguiram sair da ilha. Hawks e outro mercenário perseguem Darius e Yasmina. O mercenário é devorado por caos e limbo. Também fiquei surpreso ao ver eles de volta. Hawks então diz aos dois para daqui a duas horas levar o notebook ao vale onde farão a troca pela Brooklyn. Enquanto isso Kenji, Ben e Sammy chegam às docas. Ela diz que não há sinal da Hexy. Hexy é um apelido dado pelos fãs. Essa é a primeira vez que ele é dito na franquia. Eles se encontram com Darius e Yasmina e Kenji fica furioso quando não vê a Brooklyn. O plano agora é voltar ao acampamento para pegar um pendrive e copiar os arquivos e então ir ao vale e trocá-lo pela Brooklyn. No laboratório, dois monolofossauros atacam os mercenários e Brooklyn consegue fugir, mas do lado de fora ela dá de cara com Hawks e o Dr. Woo. Woo diz a Brooklyn que é um visionário. E a garota diz a ele que os verdadeiros visionários ajudam a melhorar o mundo e não a piorá-lo. Esse diálogo pode ter motivado o Dr. Woo a se arrepender de ter criado os gafanhotos em Jurassic World Domínio. Os campistas bolaram o plano de Ben usar a bolota para distrair o Dr. Woo e garantir que ele não descubra que eles apagaram os arquivos. Mas Kenji foge com o notebook antes dos arquivos serem apagados. Kenji chega ao vale para fazer a troca. Ele entrega o notebook e nesse momento Ben chega com a bolota e a manada de anquilossauros. No meio da confusão Brooklyn se liberta e Sam pega o notebook. Ela joga e o aparelho é destruído por um anquilossauro e todos ficam juntos novamente. Woo e Hawks entram no helicóptero e Woo convence a deixar os campistas em paz e eles vão embora. É por isso que o Dr. Woo demorou três anos para criar apenas o protótipo do Indoraptor. Ele perdeu os arquivos do notebook. Todos eles fazem uma emocionante despedida da bolota. Kenji está furioso com Darius porque para ele Darius arriscou a vida de Brooklyn. Eles vão para o barco e parece que finalmente eles irão conseguir voltar para casa. E na última cena vemos que algum dinossauro está com eles no barco. Então a terceira temporada de Acampamento Jurásico tem uma história que desenvolve muito mais os campistas e seus dramas pessoais e o desenrolar da trama garante muita nostalgia e grandes revelações. Eu adorei as várias referências aos filmes originais e o uso de cenas deletadas dos filmes anteriores. A trilha sonora é ótima e a animação está ainda mais bonita. Tem cenas que são visualmente incríveis. A tensão dessa temporada é sensacional. Tem cenas que conseguem ser realmente assustadoras. Eu achei que poderiam ter dado um final melhor para Scorpius Rex. Mas esse híbrido é incrível. Sua história é sinistra, sua aparência é bizarra e seus movimentos são muito assustadores. Essa terceira temporada é um grande presente para os fãs da franquia. Até agora para mim é essa melhor temporada da série. Mas e você, o que achou dessa terceira temporada? Agora a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Qual é o seu híbrido favorito? Indominus, Indoraptor ou Scorpius Rex? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.